Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será, por sinal, nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus é que oramos, pedimos, Pai, que o Teu Espírito possa vir e nos ajudar, pois entregamos-nos ao serviço do Senhor, esperando na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial, esperando que o Senhor vivifique a palavra, de maneira que todos possamos ser ajudados, pois entregamos-nos assim ao serviço do Senhor, e esperando que o Espírito Santo vivifique a palavra, não apenas o recitar, mas que o Espírito Santo traga ao coração a alma de cada filho, enquanto nos entregamos ao Senhor, esperando que o Teu Espírito nos mova com o Teu divino poder, Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Manifesta em mim o Teu sinal, Senhor, manifesta em mim o Teu sinal, Senhor. Tu o sabes porque estou falando assim, manifesta o Teu sinal, Senhor, em mim. Tu o sabes porque estou falando assim, manifesta o Teu sinal, Senhor, em mim. Podeis assentar. Glória a Deus. O Irmão Brana lê essa escritura na mensagem, o sinal, que ele pregou, sabemos, temos duas traduzidas, mas sabemos que são quatro, não é? E ele usa essa escritura, passarei pela terra do Egito esta noite. Deus estaria passando para juízo, mas dentro do Egito havia um povo que cria no Senhor. E esse povo, então, se você crer, você faz os preparativos, você se coloca no refúgio que Deus tem providenciado para ti. Então, ele disse, eu vou passar pela terra do Egito e eu vou ferir, matar, todo o primogênito, desde os homens até os animais. Mas a toda casa, ou seja, farei juízo, todos os deuses do Egito farei juízo, porque eu sou o Senhor. Deus não aceita alguém tomar o seu lugar, se exaltar, todos que se exaltam serão humilhados. E ele diz mais, aquele sangue vos será, por sinal, nas casas em que estiveres, vendo eu sangue, passarei de vós. O profeta disse que estava ali, o Senhor disse para ele, trazer essa mensagem para o povo. Disse, vai e coloque isso sobre a igreja. E ele disse, agora, isto está sobre vocês. Sem o sinal, sem o sangue, tudo é em vão. Todo o nosso crer é em vão. O profeta disse que aqueles sacerdotes, eles podiam dizer, mas eu sou um sacerdote, eu sou um ministro da casa de Deus. Se na casa dele não tivesse o sangue, o primogênito morreria. Então, não é apenas o conhecimento que nós temos, mas é aplicar o sinal. Diz o irmão Brana, o sinal está de acordo com toda a palavra. Lendo um pouquinho mais na frente, no capítulo 19, de Êxodo, e no versículo 5, 6, 7, diz, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então eu, então sereis, sereis a minha propriedade particular. Veja, que é algo importante. Agora, você diz, bem, ele estava falando isso para Israel. Agora, Israel são os servos, a igreja são os filhos, são a esposa também do Cordeiro. Nós somos o novo Israel, nós somos o povo adquirido. Nós somos, se há um sacerdócio, que aqui ele disse, que ele seria um sacerdócio real. Se há um verdadeiro sacerdócio, são os membros da noiva do Senhor Jesus. Um povo que vive sob a intercessão. E intercedendo. Jesus intercedeu lá, em João, capítulo 17, ele intercedeu por todos nós. E uma vez que nós recebemos aquela intercessão, fomos incluídos naquela intercessão, você também tornou-se um intercessor. Estava lendo ainda hoje, Paulo falando, em Coríntios, dizendo que com o mesmo consolo que nós somos consolados, nós consolamos a outros. Aleluia! Porque você, ao passar por problemas, por dificuldades, você encontrou o consolo no Senhor. E ele disse, somos consolados com o mesmo consolo que está em nós. Nós somos consolados e consolamos a outros. Amém! Então, ele diz que, o Senhor diz aqui, olha, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz e guardares a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular. Você sabe o que é uma propriedade particular. Você não pode entrar em uma propriedade particular. Quando você chega ali, você sabia que dentro da sua casa, na sua propriedade, nem a justiça, nem a lei, nem o policial pode entrar, a menos que ele tenha uma ordem do juiz. E ainda tem horário. Tem que ser de dia. Temos aqui policiais, o irmão Ivo, tem o irmão João, tem que ser, acho que eu creio que ele anda antes das seis da tarde e depois das seis da manhã. Mesmo com a ordem do juiz, ele tem, a não ser que haja um bandido lá, que tem que pegar mesmo, mas assim, em outras condições mais normais, não pode entrar. Você está protegido na sua propriedade. Falando naturalmente. Agora, aqui diz que nós somos a propriedade particular de Deus. E ele é o que nos julga. Então, não há demônio, não há nada, se você está sob esse sangue, se você diligentemente o tem buscado, você realmente está protegido. Você não pode duvidar disso. Agora diz que se diligentemente me buscaram. Não é assim mais ou menos, ah, eu já fiz uma oração hoje. Não. Diligentemente. Com isso, nós podíamos ligar essa escritura, não é? Podíamos ligar aqui com Hebreus, não é? Hebreus capítulo 10. Esse é o encontro aqui. É a Beus capítulo 10. Você lê uma escritura, você lembra de outra, não é? Então, diz aqui no capítulo 10, verso 19. Diz aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isso é pelo véu, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Não é uma fé por metade, mas inteira certeza de fé. Aleluia. Você realmente está protegido. E ele diz logo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel. Ele guarda a sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É, ora, às vezes você vê pessoas tão dedicadas. Eu estava ouvindo alguém me dizer hoje ainda de uma pessoa da denominação que vem seis da manhã ou mais cedo para vir participar de uma reunião no centro, às vezes até a pé. Para ser explorado na sua fé. E eu pergunto, por que nós que temos a palavra do assíndio Senhor? A palavra ministrada desde os céus para nós. É. Como diz a Bíblia em Hebreus também, que a voz daquele moveu a terra, mas agora anunciou desde os céus. A palavra tem sido manifestada para nós desde os céus. por que não confiar? Por que não nos entregar inteiramente ao Senhor? Não é apenas, irmãos, eu e você dizer eu creio. Não. O profeta diz, qualquer um que ler a palavra tem que dizer é verdade. Isso quer dizer eu creio. mas não toma posição. É apegar-se com mais diligência. Então diz, eu e vós sereis, sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Um reino sacerdotal que vive para interceder. Você precisa realmente acreditar isto? Que você é um intercessor, inclusive, não apenas os homens, não apenas os ministros, cada irmã, você vive para interceder. e você carrega contigo a bênção do Senhor. Aquele corinho que há tempo nós cantamos, cantamos, ainda cantamos lá de vez em quando, é, as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos, tudo que eu tocar será abençoado. Isso não é apenas uma retórica, isso é real. Assim, como também as pessoas que estão sob o espírito errado, elas, elas amaldiçoam onde elas põem a mão. Eu estava ouvindo algo, alguém dizendo, alguém que estava preso nos Estados Unidos, um homem novo, tinha um menino pequeno, uma esposa, uma ótima esposa, e ele foi solto, e veio para casa, e não deu outra, como muitos fazem, começou, novo, com mais companhia, começou a caminhar com pessoas erradas, com seus velhos amigos, e o xerife lá passava por ele e dizia, olha, se você continuar assim, você vai voltar para a cadeia. Ah, larga do meu pé. Ah, estou andando com meus amigos, o que é que tem? Tem alguma coisa comigo? Você tem algum mandato de prisão para mim? Não, não tenho ainda, mas qualquer coisa, você vai voltar para lá, não faça isso. Depois, um dia, ele disse, é, eu estrago tudo que eu ponho a mão. Um pouquinho, é, ele disse, eu, tudo que eu ponho a mão, eu estrago. Eu acho que é melhor eu ficar longe do meu filho, porque eu vou estragar ele. Coisa triste, não é? O pai reconhecendo, ele disse, eu acho que é melhor eu estar preso, porque assim eu fico longe do meu filho e não vou estragar ele. Então, mas você é o contrário, você abençoa. As pessoas que se associam contigo são abençoadas. Mas você não se associa com o errado. Você se associa com o certo, com aqueles que querem fazer a coisa certa. então diz, vocês são, vocês são uma, sereis para mim um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus dizendo ao profeta, fale para eles isso. Mas ficou aqui na Bíblia para nós. Fale para a igreja isso. Veio o mensageiro de Deus e pregou a mensagem e o sinal, baseando nisso, baseando nessas escrituras. Então, diz, que, e vós sereis para mim um sacerdote real, um povo santo, essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e o expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Quer dizer, Deus falava com Moisés e chamou os líderes ali, os anciãos, e chegou e expôs para eles. Olha, isto é o que o Senhor tem dito. pois não é por acaso que o Senhor tomou o seu mensageiro, o seu profeta, e disse, vai, fale para a minha igreja isto. E isto tem percorrido a terra, tem chegado a nós. Isto é real. Nós não somos um povo derrotado. Nós somos o povo mais forte que tem na terra. Não importa se você mal sabe assinar seu nome ou se nem sabe assinar. Hoje, quase todo mundo são alfabetizados, praticamente todos. Não sei de ninguém que não é, entre nós. Mas, não importa. O que importa é que você creia, é que você realmente tome a promessa de Deus. Então, diz o profeta aqui no parágrafo 201, 201, 203, nessa mensagem, ele diz aqui, aplique, ó igreja, aplique o sinal. Não vá falhar. Não vá falhar. Não queira falhar. Amém. Não, 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 ele diz, não deixe que se ponha o sol. E ele repete várias vezes, não, não, não. Não vá repousar. Nem de dia, nem de noite. Não se arrisque. Não se arrisque seguir sem o sinal. Não dará certo, filhos. Não dará certo. Vocês têm que ter o sinal. você diz, mas eu creio. Sim, eu vou, eu sim, eu creio na mensagem. Está bem, está bem, isso está bom, você crê, mas você tem que ter o sinal disso. Você tem que ter o sinal de que você realmente crê. estou, ele pergunta melhor, está ouvindo o tabernáculo, não é? Você tem que ter o sinal exposto. Sem ele, todo o seu esforço de crer é em vão. Você entendeu? Sem esse sinal, todo o seu esforço de crer é em vão. não tem como ser derrotado se você crê realmente por revelação e você aplica isso. É não é aquele negócio ah, não, é por graça pastor, se Deus quiser ele vai me ajudar. É assim que diz o ímpio. O ímpio que diz que crê em Deus e diz assim, ah, se Deus quiser ele vai me ajudar. Eu sou uma boa pessoa? Não, não é. É por graça? É, você não precisa pagar nada, mas você tem que aceitar. Paulo disse em Romano 6, ele disse vamos viver no pecado para que a graça seja abundante? Não, de mal de nenhum. Como que nós que morremos para o pecado ainda vamos estar nele? não, não tem como. É. E ele segue dizendo ele diz aqui, se não é um indicativo de que a compra foi realizada e foi aceita. Ele está falando do bilhete que você compra na estação ferroviária ou na estação rodoviária de um avião seja o que for. Você tem um bilhete na mão e ali está marcado que você pagou. E como você pagou por aquele bilhete você tem o direito de viajar naquele horário. Naquela viagem você pagou para viajar. E assim o profeta diz um sinal prova que o preço foi pago. Na verdade ele pagou por ti, mas você o aceitou. e você tem o Espírito Santo como sinal. E ele segue dizendo até que se pague o preço é a única maneira de pagar o preço é simplesmente pagá-lo. Correto? Como? Crendo nele. Aceitando. Por fé. Obediência completa à palavra de Deus lhe dará direito a isto ao sinal. Obediência completa à palavra. Obediência completa não parte dela não no que se trata de sua denominação mas mas toda ela. Obediência completa à palavra que é Cristo traz você para dentro de Cristo. Coloca você dentro de Cristo. Agora se você estivesse todo dentro mas seus pés fora se você estivesse todo dentro mas as mãos fora a nossa maioria dentro mas o coração fora e o coração fora quer dizer está dentro da igreja mas está lá fora o coração está vendo está vendo o coração ainda está lá fora no mundo você está vendo porém todos nós não fazemos isso plena e completa obediência faz de você e a palavra um só você se torna a própria palavra Bíblia a Bíblia já não chama atenção das pessoas no tempo que eu aceitei a Cristo você não via a Bíblia você não conhecia e eu por muito tempo eu queria ver uma Bíblia eu não via mas um dia eu consegui uma e ela mudou a minha vida hoje a Bíblia é um livro vamos dizer assim com respeito da 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 expressão mas é um livro comum e ela se torna um livro comum quando ela não é aceita por revelação agora o que chama atenção das pessoas é uma vida é uma pessoa vivendo a palavra não uma aparência mas real uma pessoa que tem coragem de se desvencilhar do mundo para servir a Cristo é isso que chama atenção uma pessoa que busca o Espírito Santo até que a sua vida esteja cheia dele porque você não pode continuar o tempo todo desejando o mundo lá fora e ficando aqui pela consciência é eu sei que se eu sair da igreja eu estou perdido mas que coisa eu não consigo há um caminho receber o Espírito Santo o seu prazer estará na lei do Senhor e nela você medita dia e dia e noite você não fica preocupado com as coisas lá fora amém o profeta diz você crê nela em cada pedacinho e ela está toda em você e você a observa operando através de você você não vai com o grupo de comportamento duvidoso você não sai por aí com o grupo de comportamento duvidoso possivelmente eu falo para algum que já foi até com o grupo de comportamento duvidoso e saiu de lá todo arranhado todo problemático porque você sabe a quem você pertence amém está vendo você é um cristão não importa o que alguém diga isto nunca lhe tocará você está em Cristo você está o mais seguro possível em Cristo aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus glória a Deus profeta diz aqui agora ministro membro homem bom homem de moral ou seja quem você for você sabe que Deus tirou o cigarro de você mulheres vocês sabem que ele tirou os shorts os cabelos curtos e tudo mais a maquiagem você sabe que ele fez isso mas então você dá meia volta e menospreza isso e você reputa aquele sangue do pacto como nada como se se ele fosse uma uma coisa qualquer o profeta imunda o qual o santificou e te trouxe até aqui você sabia diz o profeta e a bíblia nos mostra muito claro isto que a pessoa até a etapa são três etapas para chegar a ser um cristão justificação quando você creu se batizou se você crer você se batiza esta é justificação santificação é você ouvindo a palavra você limpo pela palavra o profeta diz você foi batizado todavia você ainda estava desejando as coisas do mundo você estava sendo atraído pelo mundo mas a santificação vai tirando de você vai como como que uma uma escova vai lavando vai tirando né como um detergente vai vai removendo a a coisa pegajosa do mundo mas nessa etapa o profeta diz a etapa da santificação é uma etapa muito perigosa você pode ou se tornar legalista ficar apontando o dedo para todos olha vocês aí ou então você geralmente a pessoa se torna legalista e depois se decepciona com ela mesma porque ela também vê que não dá conta e acaba caindo de volta o profeta disse é uma etapa muito perigosa você pode muitos caem de volta o profeta comparou a etapa da santificação como que um avião como que um avião supersônico o profeta diz para aquele avião quebrar a barreira do som ele tem que acelerar tudo tudo que pode as suas turbinas talvez alguém já ouviu isto né o avião dá um estouro assim quando ele quebra a barreira do som esses aviões que tem base aérea de canoas do espaço parece que ele dá um estouro assim ele quebrou a barreira do som aí você olha o som dele está aqui ele já está lá na frente porque ele está indo além do som o profeta diz depois que ele quebra a barreira do som ele já não precisa acelerar muito mas até quebrar aquela barreira ele tem que acelerar tudo ele diz você precisa fazer um esforço para ultrapassar essa barreira e entrar na presença de Deus depois você entra de uma maneira leve né então ele disse é vê glórias a Deus obediência a mensagem entre em Cristo você diz bem eu creio já li aqui né então veja ele segue dizendo agora simplesmente crer crer nisso não é suficiente opa não é suficiente quer dizer crer acreditar né caminhar ao redor de onde ele está não é suficiente veja isso torna a você pior aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado então você sabe mas você não faz então veja esses crentes que só chegam até a fronteira Jesus falou dessa mesma maneira falou disso eles vão até a fronteira mas nunca conseguem passar fico ali um pouquinho pra cá pouquinho pra lá pouquinho na igreja pouquinho lá tem que chegar o momento que você tome uma decisão irmãos eu às vezes tenho conversado com pessoas o mundo te deixa amarrado o mundo te deixa amarrado como é difícil depois a gente vê pessoas tomando decisões mas quando a pessoa vai pro mundo ela vai só se enlaçando é que nem uma uma mosca que aranha pegou e começa a fazer peio ao redor ou uma abelha ela vai te enrolando e olha pra sair dali é difícil o mundo te amarra pra que você volte depois se torna muito mais difícil você fala às vezes com um pecador que capta a revelação ele vem logo você fala com um crente desviado ele diz pra você eu sei que eu estou errado eu sei que eu tenho que voltar mas eu não consigo a isto agora não sei o que mas aqui eu li e ele fica rodeando ali de um lugar e não sai é coisa difícil é muito difícil o profeta disse se um um pecador lá do mundo que não conhece a cruz tem que se arrepender um crente que se desviou tem que se arrepender muitas vezes mais Jesus disse que aquele demônio que estava nele traz mais sete com ele é e a condição dele é muito pior porque ele é conhecedor ele diz assim eu já sei tudo isto eu já conheço tudo só que não consegue viver nada ele segue dizendo deixe-me viver o exemplo do que Cristo disse que um homem deveria ser deixe-me ser um irmão a um irmão uma irmã a outra irmã deixe-me ser um ministro aos ministros deixe-me ser um exemplo dos exemplos deixe-me mostrar ao mundo que esta palavra é Cristo não apenas uma retórica mas ela é Cristo a única maneira de eu poder fazer isto é entrar nele porque eu não posso fazê-lo eu mesmo você não pode fazê-lo porém deixe que a palavra e você se torne um então ela mesma se manifesta você é uma epístola viva de Jesus Cristo é o que Paulo disse quando ele tiver controle completo de você para fazer cada palavra viver se ele tem desta maneira eu desejo fazer isto e você diz não não eu não creio nisso veja então não dá certo não ainda não está na palavra quer dizer Cristo te manda e você vai e faz outra coisa então não vai dar certo irmãos é uma é uma coisa tão patética que você vê todos os dias se você buscar exemplo de pessoas que saíram fora e você vai ver como elas estão elas não estão bem e se elas estão bem aparentemente é pior porque então parece que Deus as deixou mesmo porque um filho Deus não a deixará sem corrigir aleluia então ele segue dizendo vê completa agora observem completa agora a obediência completa a toda palavra de Deus nos dá direito ao sinal então quando nós pagamos falando do bilhete né nós devemos ter o sinal para apresentar quando ele disse como quando você vai orar ele disse você sabe que você não está orando só com palavras que o Espírito Santo está em ti e está te dizendo está está movendo você não está orando o profeta diz você tem o sinal diante de você você sabe que você é um cristão não é que você é perfeito não mas você é um crente se você erra você corrige e você segue em frente você diz ah a igreja tal diz assim claro eu não creio em segurança eterna quer dizer como os batistas e sai por aí e vai e fuma charutos e vão dançar e as mulheres cortam os cabelos pintam suas caras e agem como se não sei o que seus frutos provam que vocês não creem eles dizem assim não nós cremos na segurança você diz eu creio na segurança eterna e vão aí e vivem qualquer tipo de vida o profeta disse há coisas há coisas que você tem que fazer você não pode fazer o que Deus tem que fazer mas diz o profeta você pode viver uma vida decente você pode mulher deixar esse cabelo crescer você pode pôr uma veste decente de cristã você não precisa ficar mostrando seu corpo aí né parecendo uma linguiça ensacada não espremida dentro de um pedaço de pano não você não tem que fazer você sabe que isso não é cristianismo você sabe que não é então isso é coisa que você pode fazer se você crer na palavra é por que que você vai se expor ao mundo você está querendo fazer o que uma striptease não você quer viver para Cristo então há coisas que você pode fazer você pode deixar de fumar ah não se Deus quiser não você quer você precisa você querer ah não eu vou continuar indo com meus amigos porque eu creio mas isso aí não quer dizer nada não você toma uma decisão a decisão que nós temos que tomar amém os seus frutos os conhecereis porventura colhe-se uva de espinheiro diz Jesus ou figos de abrolhos assim toda árvore boa produz bons frutos toda árvore má produz maus frutos não pode a árvore boa dar maus frutos nem a árvore má dá frutos bons toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo diz Jesus portanto está aqui Mateus 7 16 ou 21 portanto pelos seus frutos os conhecereis há frutos há frutos genuíno nem todo tudo que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mais aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus é o versículo 21 que diz isso não é? de Mateus 7 então há uma vontade de Deus e você aceita a vontade de Deus mesmo que seja para você sacrificar sua própria vida você o aceita aleluia ele disse todo aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica semealoei ao homem prudente que edificou a sua casa sob a rocha também está em Mateus na continuação de Mateus 7 né 24 ou 27 desceu a chuva correram os rios assopraram os ventos combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha amém é você ouvindo a palavra e dizendo é a palavra então praticar eu devo me batizar em nome de Jesus Cristo é eu vou me batizar então eu devo me separar do mundo e buscar a Deus devo orar sim então vou fazer você faz a sua parte Deus fará a dele amém veja então ele segue dizendo deixou a chuva correr os rios sopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sob a rocha mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre compará-lo a um homem insensato quer dizer louco que edificou a sua casa sob areia desceu a chuva correr os rios assoprar os ventos combateram aquela casa caiu e foi grande a sua queda ou aleluia são as palavras de Jesus Mateus Mateus 7 16 ao 27 né glórias a Deus aleluia diz o profeta eu ainda a pessoa diz eu ainda creio que temos muitas o profeta dizendo eu creio que ainda nós damos muita ênfase no ensaio de sermões em lugar de viver os sermões seria muito melhor se nós vivêssemos os nossos sermões assim cada um de nós seria um ministro vivendo um sermão sua vida você pode não pregar nenhum sermão mas se você vive as pessoas verão isso olharão para tis ali vai um cristão ali vai uma cristã veja como ela se porta veja como ele se porta veja é muito melhor você viver um sermão do que você pregar um sermão a bíblia diz sois cartas escritas e conhecida conhecidas e lidas por todos os homens então é muito melhor viver um sermão o pecado é por o pecado é por quanto você não crê então você não vive glória a Deus ele fala isso na mensagem a tempestade que se aproxima parágrafo 40 qualquer homem pode observar pode observar sua vida sua própria vida e dizer mais ou menos o que é se sondar a si a si a bíblia diz que é para nós examinar nós mesmo se verdadeiramente você é um cristão não é você que dá um testemunho para você mesmo que tal sou um cristão realmente sou um cristão observe as coisas que você faz e o que você diz suas companhias com quem você gosta de andar e assim por diante e você descobrirá se você verdadeiramente tem algo aí ou não você vai descobrir por si mesmo se você tem algo aí ou não mensagem parente meu redentor vive parágrafo 117 pregador os batiza quando você move deixa de fumar cigarros e então você vão ali atrás e joga um baralho ou seja o pregador te batiza e melhor ele está dizendo o pregador te batiza em nove dos dez ainda fumando nós já temos batizado fumando mas depois se libertam e então vão ali atrás vão jogar baralho jogo de azar a noite toda corre por ali com comércios e negócios desonestos as mulheres usando suas roupas indecente por aí saindo pelas ruas cortando seus cabelos fumando falando falando de de pano nas reuniões de costura contando piadas sujas você chama aquilo de cristianismo é você acha que você tem segurança eterna vivendo assim você irá para o inferno você não gostaria de um céu assim de alguma maneira né é um céu com pessoas fofoqueiras maldizentes brigões sujos não você não quer esse céu né isso não é segurança eterna mas quando um homem é nascido de novo do Espírito Santo vocês os pentecostais vocês que pularam para cima e para baixo falaram em línguas correram para um lado e para o outro no corredor aquilo não significa que você tem segurança eterna lembre que o ombro não está combatendo a pessoa correr mas está dizendo não é porque você correu porque pessoas correm em qualquer lugar né nunca coloque isso em sua cabeça não senhor sem dúvida que não porque você sabe que a sua própria vida testemunha para você que você não está certo com Deus isso é correto você não está certo aquilo não é segurança eterna ainda segurança é Cristo em você é aquele que venceu a morte vivendo sua própria vida profeta diz duas ou três semanas atrás eu estava atravessando o estado oeste e eu estava olhando eu estava dirigindo sozinho indo ao encontro com os homens de negócios e lá em cima é no e e daio eu fiquei surpreso enquanto olhava os cartazes de propagandas e você pode olhar e quase ver o que está na mente do povo e o que está em seus corações como eu sempre disse talvez você vê as propagandas os comércios e tudo isto é os cartazes a televisão os jornais por que que eles põem isso? porque as pessoas gostam de ver por que que eles põem aquele tipo de coisa? você fica culpando a televisão lá o jornal não o jornal está colocando ali o que as pessoas gostam de ver porque eles sabem que se botar aquele tipo de coisa as pessoas vão ver eles não botam uma coisa que as pessoas não querem ver o desejo das pessoas é o mundo então só quando nasce de novo que a pessoa não quer é deixe-me ir a casa de uma pessoa e vejamos que tipo de música eles estão ouvindo deixe-me ver que espécie de livros eles estão lendo e que tipo de música eles estão cantando que tipo de quadros eles têm nas suas paredes nas suas casas e eu posso quase lhe dizer qual é a natureza daquela pessoa isto é porque não importa o que eles testifiquem ao contrário os frutos provam o que ele é o que você carrega o que você fala o que você ouve é isso que você é é o que está dentro é o espírito ali dentro se alimentando né mensagem religião híbrida parágrafo 52 não há condenação você passou da morte para a vida você sabia disso e você observa a sua vida você está amando você está perdoando você é manso você é pacífico você é dócil todos esses frutos do espírito que acompanham a sua vida dia após dia logo que você faz qualquer coisa errada ó que coisa logo que você que isso chega na sua mente você estando errado você rapidamente corrige isto imediatamente não espera para o outro nem um minuto vai em frente e acerta aquilo se você não o fizer bem você não tem o espírito de cristo você não tem é só vivendo vida suja vivendo até em vidas imoral e vão tranquilamente tomar ceia para que isto estão brincando com fogo é veja bem agora se você não é um cristão meu amigo há somente uma coisa que te resta você tem que ir por este caminho se você está nesta estrada você tem que ir por esta estrada se você é um grão de milho você produzirá milho se você é uma erva daninha você produz vida daninha agora se você tem pertencido a uma igreja em algum lugar que não sabe e não ensina apenas te permite ir à igreja e ser um membro de igreja você diz bem irmão Brana minha igreja ensina que devemos aceitar a jesus cristo como nosso salvador pessoal se cremos no senhor jesus cristo somos salvos é logo excita a escritura não é só crer no senhor jesus cristo somos salvos se sua vida não condiz com isso você não conseguiu ainda nada você sabia que o diabo crê igualmente em jesus cristo é o tiago disse né profeta dizendo aqui né você crê que é um só deus diz a bíblia os demônios creem também mas não obedecem eles não obedecem não está neles obedecer você você sabia que o diabo crê que que jesus cristo é o filho de deus você sabia que jesus publicamente você sabia que o diabo publicamente confessou que jesus era o filho de deus e ele não foi salvo é aquele aquele legião de demônios estava naquele galareno diz ô filho de deus porque vem nos atormentar antes do tempo mas eles saíram o homem foi salvo mas o demônio não né ele não poderia ser salvo ele não pode ele é o diabo é então confessando que jesus é o filho de deus mas não pode ser salvo é a mudança de vida é perguntas e respostas pegada 54 parágrafo 118 119 então é é a mudança é o novo nascimento amém é que proveito há meus irmãos se alguém disser que tem fé e não tiver frutos diz tiago não tiver obras porventura esta fé pode te salvar se um irmão ou uma irmã estiver nus estiverem falta de mantimento cotidiano e alguns de vocês lhe disser idem em paz aquietai-vos fartai-vos e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo que proveito há nisso se a pessoa está ali você diz que Deus te abençoe Deus vai te ajudar mas você tem para ajudar você não dá nada não faz nada assim também a fé se não tiver desobras é morta em si mesma mas dirá alguém tu tens fé e eu tenho obras mostre-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras eu te hago dizendo não crees tu que há um só Deus fazes bem os demônios também o creem e estremecem mas qualquer mas queres saber ó homem vão que a fé sem as obras é estéreo é inútil porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac veja o que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e se cumpriu a escritura que diz e creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus vede então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé aqui o irmão Brana diz que parece que Tiago está entrando em choque com Paulo mas não é Paulo está dizendo aquilo que Deus vê em você e Tiago está mostrando o que as pessoas veem porque a fé tem que produzir os frutos porque uma fé que não produz uma vida real não é fé se verdadeiramente crermos ela vai produzir de igual modo não foi a Meretis Raab também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho porque assim como o corpo sem o espírito está morto assim também a fé sem as obras está morta Tiago 2 14 ou 26 existe apenas uma maneira pela qual você pode ser salvo e esta é não é para aquele que quer ou para aquele que corre então é Deus quem mostra misericórdia Deus através de sua presciência predestinou uma igreja para a sua glória e são esses que são os salvos sua igreja correto agora sua fé está tão ancorada ali e você diz bem minha fé está ancorada ali e veja que tipo de vida você está vivendo você vê que não está nem mesmo preparado para estar lá sua âncora está errada você a colocou na areia em vez de colocá-la na rocha a primeira ondinha de água que vem o lançará para fora deixe a palavra ser revelada em algo minha igreja não ensina isso eles dizem aquilo mostra imediatamente que você não está ancorado na rocha você está na areia aleluia pegou as respostas sobre os selos parágrafos 123 ou 125 que Deus nos ajude vendo essas coisas que isso possa ser realmente vivificado dentro de nós mostrando que sem essa vida sem essa vida estamos perdidos nada vai poder nos salvar a não ser que esta fé que não é a sua fé própria a fé de Jesus Cristo você ouviu que foi revelado você aceitou e você realmente passou da morte para a vida é aquele que Deus chamou nós pregamos irmãos para todo mundo que podemos porque nós não sabemos quem é eleito qualquer pessoa que você puder fale de Jesus mas você sabe que é só o eleito que capta isto é algo totalmente estranho para as pessoas então mas se você em toda a sua vida você conseguir conduzir uma pessoa que seja para Cristo ah você conseguiu mais do que 10 mil mundos diz o profeta a bíblia diz mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido glórias a Deus vamos ficar de pé vamos cantar vamos cantar aqui esse corinho que diz é um sinal no inário o corinho 16 o sinal vamos louvar o senhor com ele né manifesta em mim o sinal o sinal manifesta em mim teu sinal o senhor tu o sabes porque estou falando assim manifesta o teu sinal o senhor em mim tu o sabes porque estou falando assim manifesta o teu sinal o senhor em mim já como vale de jaboque grande lutas teve de travar mas no fim desta grande batalha o sinal teve de ficar mas no fim desta grande batalha o sinal teve de ficar manifesta em mim teu sinal senhor manifesta em mim o teu sinal senhor tu o sabes porque estou falando assim manifesta o teu sinal senhor em mim tu o sabes porque estou falando assim manifesta o teu sinal senhor em mim exponha o sinal irmão não espere o tempo passar exponha o sinal irmão se não tu vais ficar exponha o sinal irmão se não tu vais ficar manifesta em teu sinal senhor senhor manifesta o teu sinal senhor tu o sabes porque estou falando assim manifesta o teu sinal senhor em mim tu o sabes porque estou falando assim manifesta o teu o teu sinal senhor em mim crinemos nossas cabeças e vamos orar o senhor se você olha para dentro de ti e vê que ainda essa vida de deus não está vivendo automaticamente eu não estou dizendo que um cristão uma cristã não comete falha nós cometemos falha todos os dias mas você vive na prazinha de deus você não permite essas coisas se apegar em ti é se prender em ti profeta disse você não consegue evitar que as aves de rapina voem sobre sua cabeça mas você não deixa fazer ninho ali na sua cabeça você as enxota como abraão fazia pegou seu facão e as enxotou quando ele estava ali para oferecer o sacrifício aleluia cristão é uma vida realmente é a vida de cristo os cristãos só foram chamados de cristão porque estavam fazendo as obras de cristo o mundo olhou para eles e disse esses são cristãos porque eles estão fazendo as mesmas obras de cristo vamos orar nesse momento pai celestial amantíssimo salvador te dizemos pai muito obrigado por tua palavra por esta pequena porção da tua palavra pai que temos lido nessa noite especialmente falando do sinal que é uma vida de acordo com a palavra é quando nossa vida está completamente rendida entregue ao senhor oh pai santo no nome do senhor jesus nós oramos pai pedimos ajuda nesta hora nesse mundo de pecado nesse mundo de sodoma em que vivemos nesse montão de religiões de interpretações falsas de engano onde sua palavra onde o espírito santo falou através de seu servo paulo dizendo que nos últimos dias as pessoas já não sofreriam essa doutrina não suportariam essa doutrina mas que elas amontoariam para si mestres doutores conforme suas próprias concupiscências pai santo ajuda cada um que tenha sua mente aberta pelo espírito o entendimento aberto para conhecer o que o senhor está fazendo para discernir realmente o que o senhor está fazendo em seu santo nome pai e para tua glória nós oramos e os encomendamos nas tuas santas mãos no nome de jesus de jesus